Boa tarde, começa agora o Bande Cidade, primeira edição, é 10 de junho, mais um dia de luto na região. Nesta manhã foram enterradas as primeiras vítimas do acidente com o ônibus que tombou na rodovia Mogi Bertioga na noite de quarta-feira. 17 estudantes e o motorista morreram, todos moravam em São Sebastião. A gente já pode ver a nossa repórter, a Mayara Gouveia, ela está lá em São Sebastião e ao vivo vai trazer mais informações pra gente. Olá Mayara, boa tarde. A Mayara não está nos ouvindo, a gente vai restabelecer então o áudio da Mayara pra que ela possa trazer as informações. Mayara que está lá desde o início da manhã em São Sebastião e acompanhou o velório de nove estudantes na cidade. Veja a reportagem. Desde ontem, amigos, parentes e funcionários da prefeitura se reuniram e organizaram os velórios das vítimas do trágico acidente na rodovia Mogi Bertioga. Os corpos foram levados para os ginásios de Juqueí, Boiçucanga, Barra do Una e Barra do Saí. Só quem está aqui dentro que sabe que nós somos uma família, a gente que viu que nós somos uma família. São Caixara que foram crescendo, com zero selo no mundo e hoje estava esperando a volta deles crescer na parte, né, de estudo. E infelizmente muitos não vão cumprir mais. Foi um sonho que acabou. É uma tragédia, é um momento de tristeza para todos nós, para o nosso município de São Sebastião. É uma coisa que a gente não espera, mas infelizmente Deus escreve e a gente tem que aceitar. E a gente tem que guardar no coração a lembrança que fica. Nesta manhã, muitas pessoas compareceram aos locais para prestarem as últimas homenagens. No Barra do Una, foram velados os corpos de oito estudantes. Entre eles, Damião Nunes Brás, que cursava engenharia em Mogi das Cruzes. Era o sonho dele, era o maior sonho da vida dele. Nós era tudo orgulhoso, era um tesouro, é nosso rei aqui na terra, o rei maior do céu. Mas Damião foi um tesouro, vai continuar sendo, é uma joia rara. Um menino obediente, um irmão amado, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca vai ser como ele. Falta um pedaço. João Amâncio perdeu duas primas no acidente. Gabriela Silva Oliveira dos Santos, de 22 anos, e Natália Rodrigues Teixeira, de 23. A gente nunca espera que possa acontecer. A gente quer sempre o melhor para os jovens, principalmente hoje em dia. Então a gente quer o melhor para eles. Eles estão confortados e Deus por nós todos. Emocionada, Claudissandra Miranda disse que a amiga Maria Macedo de Souza, de 22 anos, terminaria o curso de Ciências Contábeis este ano. Ela era uma ótima pessoa. Ela sempre estava disposta a ajudar as amigas em tudo. Era uma pessoa assim, não é porque ela morreu, mas muito, muito prestativa. E ela estava cheia de plano, porque ia terminar agora, né? Esse ano ela se formava, estava estagiando já. É uma perda, a gente não sabe como aguentar, mas Deus vai dar força. Outros quatro estudantes também foram velados no mesmo ginásio. Daniel Oliveira Damásio, de 25 anos, Daniela Aparecida Mota Dias, 24 anos, Lucas Inácio Alves Pereira, 17 anos e Rita de Cássia Alves de Lima, de 19 anos. O corpo da universitária Ana Carolina Cruz Veloso, de 21 anos, foi velado no ginásio de Juquei. Assustou, né? Quando eu vi que eram universitários, como eu, né? De uma cidade que eu gosto tanto, que é São Sebastião, que eu passei uma parte da minha vida, já assustou. Quando eu fiquei sabendo que uma parente estava envolvida, Ana Carolina, foi muito triste, né? Foi uma bala muito grande, um desespero de família, desespero de parentes, toda aquela correria, sem saber o que fazer, né? É uma perda muito grande e é um momento muito difícil. Agora é tentar superar, orar para que Deus reserve um bom lugar para ela e é isso aqui. Agora sim, vamos a São Sebastião, onde está a Mayara Gouveia, nossa repórter, e tem mais informações. Mayara. Olá, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade. Como vocês podem ver, estou aqui no ginásio do bairro Barra do U, onde aconteceu o velório desses oito corpos. Por volta das dez horas da manhã, eles foram levados para o cemitério aqui do bairro e, a cerca de uma hora, o último corpo terminou de ser enterrado. Eu conversei com vários parentes, com vários amigos dessas vítimas e eles me disseram que o pior momento, Nicolini, é justamente esse, da despedida, né? De ver o sepultamento, de se despedir, fazer essa despedida final dessas pessoas que eles tanto amam. Depois, irem embora para casa, sabendo que não vão poder mais conviver com elas, né? Não vão poder mais ver essas pessoas. Foi uma despedida muito triste, as pessoas estavam muito abaladas. São Sebastião, como você sabe, Nicolini, é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece. Eu conversei com um garoto que perdeu cinco amigos ao mesmo tempo, eu conversei com um senhor também, que perdeu duas primas. Então, realmente está sendo uma tragédia, um momento muito difícil para essas pessoas. Mas a despedida, sim, realmente foi muito bonita para a gente que está aqui, está acompanhando tudo de perto. Foi bonito ver o amor dessas pessoas. Depois do sepultamento, houve uma salva de palmas para essas vítimas, para essas pessoas que morreram. E aí vem as histórias, né? Histórias bonitas de... tem o Damião, né? O Damião Brás, ele tem 33... tinha 33 anos, ele queria ser engenheiro civil, ele era pedreiro. Começou a faculdade no ano passado. Tem a história também da Maria Macedo. A Maria Macedo iria fazer a última prova dela ontem. E aí entraria de férias. Conversei com uma amiga dela, ela também estava muito abalada. Então, é uma perda muito grande, Nicolini, para a cidade toda de São Sebastião. É com você aí no estúdio, eu continuo por aqui. Não tenho dúvida, você volta ainda nessa edição com mais informações. Obrigado, Mayara. O corpo da estudante Sônia Pinheiro de Jesus, de 43 anos, foi enterrado esta manhã na capital paulista. Já o do universitário Daniel Bertoldo, de 20 anos, será cremado no Guarujá. E o corpo do motorista Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, está sendo velado em Caraguatatuba. Ainda não há informações sobre as outras vítimas fatais. Veja agora quem são as pessoas que morreram neste trágico acidente. Aldo Souza Carvalho, 26 anos, estudante de engenharia. Ana Carolina Cruz Veloso, 21 anos, estudante de psicologia. Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, era o motorista. Camila dos Santos Alves, 24 anos. Carolina Marreca Benetti, 21 anos, estudante de fisioterapia. Daniel Oliveira Damásio, 25 anos, estudante de sistema da informação. Daniel Bertoldo, 20 anos. Daniela Aparecida Mota Dias, 24 anos, estudante de arquitetura. Daniela Aparecida Damião Nunes Brás, 33 anos, estudante de engenharia. Gabriela Silva Oliveira dos Santos, 22 anos, estudante de engenharia. Guilherme Mendonça de Oliveira, 19 anos, estudante de designer gráfico. Janaína Oliveira Pinto, 20 anos, estudante de farmácia. Lucas Inácio Alves Pereira, 17 anos. Maria Dirlânia Macedo de Souza, 22 anos, estudante de ciências contábeis. Natália Rodrigues Teixeira, 23 anos. Rafael Santos do Carmo, 18 anos, estudante de análise de sistemas. Rita de Cássia Alves de Lima, 19 anos, estudante de enfermagem. Sônia Pinheiro de Jesus, 43 anos, estudante de serviço social. Em relação às vítimas que sobreviveram, três que estavam internadas no Hospital de Clínicas em São Sebastião receberam alta. Daniel Silva Santos continua em observação. Gabriela Leite Brás foi transferida para o Hospital Municipal de São José dos Campos e permanece na UTI. Dois universitários estão na Santa Casa de Santos, Felipe Silva e Leandro Amorim. No Hospital Santo Amaro, no Guarujá, estão internados Laís Oliveira Costa, Luziane Batista, Aline de Jesus Santos e Éric Pedralha. Outros quatro feridos estão em Mogi das Cruzes, Denicoque e Miliane dos Santos, na Santa Casa da Cidade, e as outras duas vítimas no Hospital Luzia de Pinho Melo. E daqui a pouco, no Bande Cidade, você vai acompanhar uma reportagem com estudantes e motoristas que enfrentam diariamente a estrada de casa até a faculdade, de volta, vai saber das histórias já já. Então saia daí, 1h3.